Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o meio bloco e vou dar várias informações sobre esse bloco aqui, onde que você vai usar e a necessidade dele na obra. Eu já mostrei fazendo o bloco de 39, o bloco de 34, o bloco de 54 e o bloco canaleta. Agora a gente vai fazer o meio bloco e lá no canteiro onde eu estou tirando ele da forma, eu vou dar outras explicações sobre esse cara aqui. Para fazer ele é o mesmo procedimento, aqui ó, a gente vai encher a forma. Esse aqui não é diferente dos demais na hora de aprontar para poder tirar da forma. A gente tem que passar a desempenadeira em cima, que é para poder regularizar a superfície. Essa parte aqui vai ficar virada para baixo. Você pode estar pensando aí, Wesley, mas não existe a forma que faz dois blocos ao mesmo tempo, que faz três blocos ao mesmo tempo? Sim, existe, mas eu pedi para o pessoal da Vibraforma fazer para mim o bloco de um só. De repente você pode comprar a forma que faz dois meio blocos ao mesmo tempo, beleza? No meu caso aqui, eu pedi para eles fazerem o de um bloco. Se você quiser comprar as suas formas, entre em contato aí com o pessoal da Vibraforma no Mercado Livre, que eles vão dar para vocês a mesma atenção que deram para mim, valeu? Então, vamos lá! Aqui, pessoal, é o mesmo procedimento. Você vai chegar com a forma e vai virar ela aqui. Vai bater em cima da forma, que é justamente para a massa soltar das paredes, da forma e também aqui do fundo. Quando você dá essa vibração, você vibra toda a estrutura de metal e daí facilita muito na hora de você desmoldar. Então aqui, ó. Aí você pode estar se perguntando, ô Esdras, não é melhor bater com a marreta de borracha? Porque aí não vai danificar a forma. A marreta de borracha, ela não vai produzir a mesma vibração que uma batida assim produz. Ou seja, a mesma coisa que você está batendo com a mão, tá? Então, por isso que eu bato aqui com a colher. Mas são batidas muito fracas, que não vai danificar a forma. Ó! Beleza? E sem falar que a forma aqui é muito resistente, que o pessoal fez para mim. Pessoal aí da Vibraforma, muito obrigado. Mostrei todas as formas aí que vocês fizeram e mandaram para mim. Já queria agradecer pela atenção que vocês me deram lá na hora que a gente estava conversando. E eu estava passando para vocês aí cada medida, de cada forma que eu precisava. E vocês fizeram exatamente como eu pedi. Isso aí é muito importante. E muito obrigado por isso. Valeu? E por tudo, né? Então, vamos aqui. Tirar, ó. Aqui. Colocar a tampa. Ó! E daí, puxar. Puxar a forma, né? E, ó. Está aqui o meu meio bloco. Esse meio bloco é usado aonde? Esse meio bloco é usado nos terminais de parede, por exemplo. Tipo, você está fazendo uma porta. Uma passagem de porta. Você vai precisar de meio bloco. Em qualquer parte que você parou a parede e não tiver amarração, você vai precisar desse cara aqui. Então, ele é muito importante na obra. Apesar de ser um bloco que não é muito usado, mas quando parar a parede, você precisa dele. E também tem o bloco de compensação. Esse aí vai depender do que você vai precisar para terminar a parede. Então, de repente, você vai precisar de um bloco de compensação aí de 5 centímetros, de 7 ou menos, ou mais. Então aí, na hora, na obra, a gente faz esse bloco de compensação. Eu vou mostrar para vocês quando a gente estiver fazendo na prática. Eu mostro como é que faz esse bloco. No caso das amarrações perfeitas, você precisa aqui, ó, desse meio bloco. Beleza? Então, deixa eu apresentar para vocês a família 39. Quem ainda não assistiu os vídeos fazendo essa forma, essa, essa aqui, essa, está aí na descrição desse vídeo, a playlist onde eu estou mostrando tudo aqui para vocês. Beleza? Então, esse aqui, o bloco canaleta, fiz vídeo mostrando passo a passo. Esse aqui é o de 39, é o bloco mais usado na obra, é esse aqui. Por isso que, esse, esse e esse, é a família desse. Porque esse aqui, a gente vai usar mais do que esses outros. Beleza? Então, esse aqui é o de 34, esse aqui, o de 54, e esse aqui é o meio bloco, que é justamente a metade desse aqui. Beleza? Então, pessoal, essa série aí, eu fazendo os blocos, apresentando para vocês, todo o passo a passo, como é que faz, termina, mas aí, a gente vai estar mostrando outras partes, e eu vou fazer questão de mostrar para vocês, passo a passo, a gente usando, esses blocos, ali na obra. Beleza? Mostra a obra ali. Pronto. Então, a gente vai fazer um sobrado ali. Toda essa parte aí, que já está pronta, está nessa playlist, que eu vou deixar aí embaixo, para vocês. Tem dúvida? Deixa nos comentários, que assim que eu puder, eu faço um vídeo, referente a sua dúvida. Beleza? Não se esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Forte abraço, fica na paz. E aí